o campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês do ponto de vista racional porque que é melhor ser ético e porque que a vida com ética é uma vida mais fácil e aqui eu vou dar uma das indicações importantes só pessoas éticas tem amigos pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos discurso da servidão voluntária uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos uma vida sem amizade é uma vida vazia uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada só pessoas boas tem amigos pessoas desonestas tem cúmplices quem disse isso? o nosso querido Etienne Laboissy ele disse que os maus não tem amizade, eles apenas se entretemem eu acrescentaria os maus tem medo de uma delação premiada os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, tem uma caneta espiã, um gravador porque aparecer gravação ultimamente é moda a pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação amigos são poucos e escassos e esta é uma lição que eu duramente aprendi nós temos centenas de conhecidos mas temos poucos amigos e eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz infalível para vocês aplicarem sobre a amizade ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês não falem de fracassos o fracasso provoca solidariedade entre todas as pessoas o fracasso provoca proximidade entre as pessoas se eu disser que tenho um câncer receberei abraços todas as pessoas o fracasso, a dor, a doença não é um sinal de amizade digam eu estou bem nunca ganhei tanto dinheiro estou amando e sendo amado estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar e olhem para o rosto da pessoa é um teste infalível só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês os outros vão dizer é? nossa está meio exibido, né? os outros vão se incomodar quem se incomoda não gosta de mim quem se incomoda concorre comigo quem se incomoda não tolera o meu sucesso ou como disse uma que eu chamo agora de semi-amiga aquela categoria de inimigo que nos abraça disse uma semi-amiga dizer nossa Leandro, você passa o Brasil inteiro dando palestra, escreve muitos livros todo mundo quer ouvi-lo isso passa, viu? isso passa bem ainda não passou mas passará um dia eu gostaria só que esse dia fosse um dia depois obrigado eu gostaria só que esse dia em que vai passar tudo porque tudo passa mesmo que fosse um dia depois do dela eu poder acompanhar o enterro e dizer nossa passou e antes ainda de mim eu gostaria eu gostaria eu gostaria